Olá, meu nome é Rodolfo Tornese Lourenço, tenho 32 anos, sou CEO da Jasmine Alimentos, empresa referência e líder em alimentação saudável no Brasil, localizada em Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba. Isso impacta na confiança do estrangeiro em investir no Brasil, né? Então, isso é muito ruim, né? Quando você tem uma instabilidade política, econômica no país, porque você acaba mitigando um pouco o investimento, né? O dono do capital que está lá no exterior acaba ficando um pouco receoso de vir de um país que você não sente tanta segurança jurídica, política, fica aquela coisa meio tímida, né? Então, isso impacta, porque uma vez que você não tenha tanto investimento, você não tem tanta geração de emprego, você não tem tanta geração de renda, você acaba mantendo geração de consumo no final da linha, né? Então, é claro que isso preocupa as empresas e o ano que vem é o ano em que nós vamos viver fortes emoções, né? Então, isso deixa todos um pouco ansiosos, mas o brasileiro também é confiante, né? A gente vai tentar achar oportunidades na crise, né? O que é curioso, né? Porque o Brasil tem uma economia muito mais dinâmica do que a europeia, né? Então, o crescimento de vendas, por exemplo, que a gente tem aqui, ele acaba sendo muito mais expressivo, né? Quando você olha percentuais do que acontece na Europa, né? Então, para eles, isso é muito impressionante, né? Puxa, mas eles crescem dois dígitos, já é o terceiro ano que vocês estão projetando isso e tal. Mas, sim, eles ficam apreensivos com as questões políticas que eles vendem notícias lá, né? A questão da gestão da pandemia, a questão da matéria-prima. Então, para eles, gera uma ansiedade, gera uma certa desconfiança de como o Brasil, como o país, não pode influenciar o negócio aqui, né? Então, é claro que isso é tratado, né? De uma maneira ou de outra, sempre com muito cuidado, porque a gente também sabe que você não pode ter surpresa no Brasil aqui do que vai acontecer, né? Então, essas conversas acontecem, sim, e o receio deles não é pequeno em relação a isso. A Jasmine, Bete, tem uma característica diferente no grupo MS, no grupo de Sante. Por quê? Porque a Jasmine é a única operação do grupo fora da Europa, né? A única marca também que está fora da Europa. Então, acaba que a Jasmine tem uma autonomia muito grande. E os franceses tiveram, acho que a sabedoria de manter a Jasmine como ela estava indo, no formato em que ela estava performando, sem interferência, né? Porque o que acontece é que existe uma diferença cultural, natural, entre os países, né? Se você falar da França, enfim, da Europa com o Brasil, você está falando de situações muito diferentes. Hábitos de consumo diferentes. Então, eles deixaram que a Jasmine seguisse o caminho e eles, basicamente, têm uma relação muito de acionistas, né? Mandando os resultados todo mês, enfim, e como a Jasmine performa de forma positiva, isso acaba deixando eles mais, assim, níveis gerenciais de visão, né? Então, fica muito na nossa mão aqui os investimentos, os lançamentos, a inovação, né? Claro, existem trocas, né? Com o alto escalão do grupo, mas de uma maneira muito gerencial, assim, né? Isso fica muito no nosso fim, né? A gente tem uma equipe, Bet, muito experiente de inovação, né? Nossa gerente de pesquisa e desenvolvimento tem quase 20 anos de empresa, gerente de qualidade tem quase 20 anos, tem pessoas de regulatório que têm mais de 15 anos. Então, quando você olha para a equipe e a equipe foi mantida, né? Mesmo depois da venda, né? De se tornar uma multinacional, o know-how foi mantido dentro da empresa. Então, isso é muito rico, é um diferencial muito grande da nossa marca, né? O brasileiro, Bet, uma curiosidade, né? O brasileiro, ele tem... Gosta mais do doce, gosta mais do... Sentir mais o sabor, né? O francês, para esse tipo de produto, eles gostam de um produto menos... Menos expressivo, vamos dizer assim. Então, eles não são muito adeptos, né? Desse tipo de alimentação como nós aqui brasileiros, né? Quer dizer, eles têm produtos saudáveis lá, né? A Nutrition Santé é a líder de alimentação saudável lá na Europa, né? Mas os produtos, quando você vai comparar, são bem diferentes, né? A iniciativa privada acaba tendo um papel fundamental, diria que em todas as iniciativas do Brasil, né? Porque governo, né? Entra governo, sai governo, a gente vê passos muito lentos em direção àquilo que realmente o Brasil precisa, não só no cuidado do meio ambiente, mas em infraestrutura, como nós já comentamos, em avanço tributário, em fiscalização. Então, enfim, né? A gente sabe que cabe muito às empresas, né? Fazer esse papel, tomar esse protagonismo, porque senão a gente fica esperando e nada acontece, né? Então, esse ano nós assinamos um acordo de cooperação lá para os produtores de castanha, né? E é um acordo para 2030, né? Então, são vários passos que vão ser adotados e isso já visa práticas sustentáveis, principalmente na questão do trabalho, né? A gente sabe que, infelizmente, aquela região ainda tem muita questão de trabalho infantil, exploração do trabalho da mão de obra, né? Do brasileiro. E a Jasmine foi uma das pioneiras a assinar esse acordo. Foi na semana retrasada até que a gente publicou para o mercado isso, né? Para que a gente tivesse fornecimento só de produtores que estão compactuados com boas práticas de gestão e produção. Então, eu acho que cada vez mais outras empresas vão nesse caminho. A gente vê aí um compromisso muito grande de empresas de alimentos. Mesmo empresas de não saudáveis, né? Também adotam compromissos muito fortes com isso, o que é muito bom e eu acho que movimenta o mercado, né? Não adianta esperar muito dos governos, porque a gente sabe que não evolui da forma que deveria no Brasil. Grandes empresas fazem isso até de forma espontânea, né? Porque, de uma maneira ou de outra, o consumidor final, ele já espera isso da empresa. Ele não compra mais um produto se a empresa não for socialmente responsável, né? Então, você já vê algumas marcas que tiveram algumas atitudes no mercado que não eram sustentáveis ou práticas trabalhistas não aceitáveis em que o consumidor reagiu negativamente, né? Então, o consumidor busca isso. Então, também, quando você tem uma marca ligada, antenada ao que o consumidor espera, você também vai atrás desse tipo de compromisso. Um, porque você quer mudar o ecossistema em que você está inserido. E dois, porque o teu consumidor quer que você mude, né? Então, não existe só o interesse das empresas no sentido sustentável por si só, mas também o interesse econômico em fazer isso, né? Eu acho que, quando o empresário vê isso, ele vai atrás, né? Isso é relevante. O glúten, para você ter uma ideia, ele se contamina pelo ar, né? Então, se você tiver uma linha rodando com glúten e uma do lado sem glúten, você não pode comercializar esse produto com o sem glúten, porque existe um risco muito grande dele ter traços de glúten e quem é celíaco pode ter um problema sério em relação a isso. Então, nós temos, talvez seja a única no Brasil, uma das mais modernas indústrias do país, que ela segrega toda a nossa produção sem glúten de todas as outras. Então, nós temos uma pequena fábrica, vamos dizer assim, dentro da nossa fábrica principal. Então, a nossa fábrica em Campina Grande do Sul tem 32 mil metros quadrados e dentro dessa fábrica existe um espaço reservado em que, para você entrar, você tem que trocar de roupa, você faz toda uma sepsia própria para poder ingressar nesse espaço e aí sim ter acesso às linhas de pães, às linhas de bolo sem glúten que nós temos. E nessa linha, então, eu tenho total segurança, né? Quando a gente fala isso, de que qualquer produto da Jasmine sem glúten, ele é sem glúten mesmo, pode ser consumido sem nenhum medo pelo consumidor. E outra curiosidade sobre essa nossa linha, que também talvez seja uma das únicas do país, é que o nosso pão é feito em atmosfera modificada. Então, isso evita que a gente coloque conservantes no pão, que a gente não tenha nenhum tipo de adição química no nosso pão, mas a embalagem, uma tecnologia extremamente moderna, é que conserva ele por seis meses. Então, a gente hoje consegue distribuir no país inteiro, inclusive até para o Uruguai, né? Compram muitos pães sem glúten, a gente fala, nossa, no Uruguai, com essa tecnologia. A gente chega em qualquer lugar do país, porque a gente tem uma vida longa de produto, né? Então, isso é um diferencial muito grande na nossa fábrica também. É uma tecnologia em que o produto, ele é conservado pela embalagem. Então, dentro da embalagem, ela é selada com gases, né? Dentro dela. Então, se você, por exemplo, pega essa embalagem em um ambiente muito quente, de muito calor, naturalmente ela vai ficar um pouquinho maior, ela enche um pouquinho. Quando ela está muito frio, ela acaba fechando um pouquinho mais. Então, o produto fica totalmente intacto, obviamente, né? Mas a embalagem trabalha com os gases que tem dentro dela para preservar o produto. Por isso que você fala uma atmosfera modificada, né? Ela não tem influência nenhuma da atmosfera externa, né? Existem desafios também para a indústria de como tornar isso ainda mais barato, tornar isso mais acessível. Bom, a infraestrutura no Brasil é um desafio, né? Então, a logística no Brasil é um ponto bem delicado, né? Que dificulta bastante. E a matéria-prima. Então, tem muita matéria-prima ainda que nós temos que importar para conseguir compor alguns produtos, né? Então, esse é um fator também que no Brasil é um desafio, né? A matéria-prima, a matéria-prima de qualidade, né? Então, em alguns momentos também, como a gente está agora com o câmbio desfavorável, você tem, por exemplo, os produtores de matéria-prima vendendo muita matéria-prima para o exterior, né? No mercado chinês. E isso deixa com que as empresas brasileiras acabem tendo que pagar mais caro a matéria-prima que zero a mais em conta. E isso, a gente acaba absorvendo uma parte desse custo, mas acaba que reflete lá na prateleira. Não tem muito segredo, acho que, para nenhuma indústria de alimento. Uma coisa que faria diferença com o nosso segmento seria uma questão tributária, por exemplo, né? O próprio governo incentivar uma alimentação mais saudável. Hoje, em alguns casos, a gente tinha que pagar um imposto até maior do que um alimento não saudável, né? Um alimento de alto giro. Então, esse é um ponto que poderia ter uma melhoria no sentido estatal, né? Como eu falei, a logística, né? A gente acaba dependendo da frota toda rodoviária, o que é um ponto complicado, matéria-prima. Mas, de forma geral, acho que esses são os principais pontos hoje. Não sei se precisa... Bom, mão de obra, né? Pão de obra no Brasil também é um ponto complicado, né? Você tem ainda uma mão de obra pouco especializada, né? Então, isso dificulta também com que, em todos os locais do Brasil, você consiga o mesmo nível de serviço, o mesmo nível de execução. Pão tradicional, você falou de pão de farinha branca, enfim, esses pães, eles acabam tendo um tributo menor do que um pão sem glúten, por exemplo. Por quê? Por quê? Ah, não, aí eu não sei. Mas é porque, não, é porque, assim, Beth, é uma questão também de influência, né? Você tem... O mercado do pão sem glúten é um mercado muito pequeno em relação a um pão branco tradicional, né? Imagina, você tem um consumo muito maior, né? É infinitamente maior. Então, naturalmente, você tem uma influência muito mais pesada, né? Do que a gente teria ali com um ou outro player que poderia discutir isso a nível nacional. É um mercado novo, eu diria, né? Isso é muito como a gente entrou, né? Quando a gente começou lá a fazer granola. O que era granola? O que é uma granola, né? O que é isso, né? Esse monte de grão aqui, aveia, castanha. Então, tem coisas que são novas, né? Que a gente traz um conceito novo, né? Você pensa, puxa, o que é um pão sem glúten, né? Por que alguém pensou isso, né? Por que eu vou comer isso aqui, né? Agora esse mercado está amadurecendo, agora as pessoas estão aprendendo sobre alimentação sem glúten, sobre isso, sobre consumir um pão, um bolo. Mas era uma coisa que, vamos falar aí, cinco anos atrás, quem falava de pão sem glúten no Brasil? Ninguém. Ninguém falava disso, nem procurava isso. Tanto que existe uma diferença que o nosso pão sem glúten, por exemplo, ainda está, em grande parte do varejo, na categoria de saudáveis. Ele não está lá na padaria. Então, o consumidor de pão sem glúten, ele vai lá na área de saudáveis procurar o pão. Ele não encontra em todo o varejo, lá na padaria, que seria o natural. Ele está lá nas opções de pão sem glúten. A bebida vegetal, hoje, ela já é o mercado mais maduro. Ela está ali do lado do leite. Então, você vai lá, você vê as marcas de leite tradicional, o leite de vaca, e você já vê lá o leite vegetal, o leite de arroz, o leite de amêndoa, o leite de aveia, coisa que, no ponto sem glúten, ainda não acontece. Alguns mercados mais maduros, sim, mas, falando de um varejo de forma geral, ele ainda está segregado. O que a gente percebe, no futuro, é a questão sem glúten. Então, a alimentação sem glúten, antes, ela era muito vista como algo restrito a quem tinha restrição alimentar ao glúten. Então, o cílico, basicamente, consumia esse tipo de produto. E você tinha uma disponibilidade muito pequena de produtos nessa linha. Hoje, já é dieta, já é indicação de dieta, tirar o glúten da alimentação. E você já tem um rol de produtos muito grande. Nós entramos há três anos atrás no mercado de pães sem glúten, e hoje nós somos líderes desse mercado. Então, nós temos sete tipos de pão fatiado, dois pães de hambúrguer, e é um sucesso de vendas. E o nosso maior cliente não é o cílico, é o não cílico, é aquele que não quer mais o glúten, ou que realmente, por uma opção, ou por uma indicação nutricional, ele tira o glúten da sua dieta. Então, essa é uma das grandes tendências do mercado de saudáveis. Outra é o plant-based, a questão do substitutivo de carne, que também se mostra como uma tendência muito grande. os orgânicos, também um crescimento. Ainda esse é um meio mais complicado para se trabalhar, esse depende muito de conceito, entendimento. Existe uma dificuldade muito grande de fornecimento no Brasil, mas é um segmento também que a gente vê como futuro promissor. E as bebidas vegetais, também é outro que cresce de maneira acentuada no país. A gente sempre fala que o correto, sempre que possível, é melhor descascar do que desembrulhar. Então, o produto tipicamente saudável, natural, ele é aquele que você colhe lá na planta e come. Agora, quantas pessoas e quem tem tempo hoje de poder ter essa prática? Não é uma coisa que é acessível, a todos nós vivemos uma vida urbana, correria do dia a dia. Então, a jasmini não se coloca em uma posição de substituir um produto natural, que você vai, vai comer, vai comer. Isso não, porque é um produto, é um alimento importante para a dieta da pessoa. A salada, a fruta, a verdura, o suco natural, a água, falar até o básico. Isso a jasmini não pode substituir. O que a jasmini pode substituir é, sim, produtos que tradicionalmente estavam no mercado e que não oferecem nenhum tipo de ganho. Então, nós estamos ali naquela posição de ser o parceiro do consumidor de uma vida ativa, de uma vida urbana, no dia a dia, em que ele não tem realmente o tempo, em que ele não tem a disponibilidade desse tipo de alimento ali a todo momento e ele pode optar por algo que ofereça ganhos melhores do que aquele alimento tradicional que antes ele iria consumir, não saudável. Então, a jasmini se coloca nessa posição. Eu comecei a trabalhar relativamente cedo, jovem, e quando eu procurava estágio, eu fazia estágio em um órgão público de direito, eu estudava direito, e passei no processo seletivo da jasmini. Então, naquele momento, eu fazia estágio em dois lugares, tanto na jasmini quanto em um órgão público. E aí, depois de um tempo, eu fiquei na jasmini efetivo, mas minha área era jurídica, então eu tinha a visão do negócio muito por trás dos contratos, das questões de Inmetro, Anvisa, tinha uma visão mais administrativa. Mas eu tive o privilégio, porque eu trabalhava muito próximo dos fundadores, então eles me ensinaram muita coisa. Então, você via a família atuando junto no negócio a todo momento, então foi muito legal ver o empreendedorismo deles, aquela coisa de fazer dar certo, de você realmente manter os valores da marca, o que eles acreditavam, trabalhar muito por propósito. E para mim, isso foi muito rico. Então, eu entrei estagiário e passei depois por diversas áreas. Daí, a história é longa, mas são 12 anos já, são 12 anos em que eu tive a oportunidade de conhecer a jasmini de dentro para fora e, nos últimos anos, de fora para dentro, indo para o mercado, conhecendo a nossa operação cada vez mais a fundo. Isso aconteceu principalmente nos últimos quatro anos. Então, para mim, foi uma escola sensacional. Claro, a alimentação saudável como hábito, você começa a aprender trabalhando em uma empresa assim, sem dúvida. que a gente se vê no mercado. Eu acho que a gente se vê no mercado. Eu acho que a gente se vê no mercado. Eu acho que a gente se vê no mercado. Eu acho que a gente se vê no mercado. Eu acho que a gente se vê no mercado. Eu acho que a gente se vê no mercado. Eu acho que a gente se vê no mercado. Eu acho que a gente se vê no mercado.